O blog do Bruno Lira está em Cabaceiras para mostrar a passagem do Exército Brasileiro aqui no município. O Exército realizou treinamentos ao longo da semana dentro da Operação Guararapes 2022. Mas nessa sexta-feira, para finalizar essa programação, houve um momento especial e de homenagens que contou com a presença do general que comanda o Exército do Nordeste, Richard Fernandes Nunes. E uma homenagem marcante ao general José Pessoa foi realizada no centro da cidade com o desfile militar. O objetivo dessa operação é treinar todas as tropas do Comando Militar do Nordeste em um grande exercício de coroamento do que nós chamamos da fase de adestramento. Onde tudo aquilo que é ensinado ao longo do ano, que é treinado, é praticado. Então essa operação está transcorrendo em vários estados da região do Nordeste e aqui na Paraíba está sendo realizada uma das principais ações. Com o emprego da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, que reúne tropas da Paraíba e do Rio Grande do Norte, do nosso regimento de cavalaria aqui de Bahia. E realizamos aqui uma ação que é muito semelhante àquilo que está acontecendo hoje num grande conflito que está acontecendo no mundo. Nós estamos treinando para algo que é muito semelhante a essa situação. De modo que a gente esteja nas melhores condições possíveis para defender a nossa pátria quando necessário. Qual a finalidade do assiso nesta operação? O Exército Brasileiro tem como eslogo braço forte e a mão amiga. Então toda vez que o Exército emprega o seu braço forte, ele estende a sua mão amiga à população. E a gente realiza uma ação de caráter cívico e social exatamente para isso. Para melhorar as condições de vida da população, ajudar naquilo que for possível a gente fazer. Quais foram os critérios utilizados para a escolha das cidades para que essa operação acontecesse? Bom, em primeiro lugar nós escolhemos grandes eixos porque o combate ele se desenrola ao longo de grandes eixos de suprimento e eixos logísticos. Então nós tivemos aqui na Paraíba todo esse eixo da BR-230 para a atuação da nossa tropa, simulando aqui dois países beligerantes em que nós defendemos o nosso país contra um agressor ao longo desse eixo da BR-230. Então esse é um critério. Agora o critério da escolha das localidades é um pouco diferente. E lógico que nesse ano nós tivemos todo o interesse de fazer uma ação aqui em Cabaceiras por conta da possibilidade de estarmos juntos aqui com a Prefeitura Municipal realizando essa homenagem ao Marechal José Pessoa, que é um grande filho dessa terra e que tem muito de importância na história do Exército Brasileiro. Bom, Bruno, eu fico feliz por estar fazendo parte desse momento histórico para Cabaceiras. O Exército vem a Cabaceiras para um exercício militar que estão realizando em vários estados, mas escolhe Cabaceiras como um ponto alto desse exercício justamente para homenagear o Marechal José Pessoa. Aqui a gente tem diversos generais do Exército, inclusive o general Richard, que é o comandante do Nordeste inteiro. E aí a gente acredita que esse é um momento histórico para Cabaceiras, para Paraíba, para o Exército e a gente está muito feliz por receber toda a nossa população aqui para ver esse momento que também traz civismo e patriotismo a toda a nossa população.